Primeiro objetivo, ganhar a corrida É, eu tô na béssima, segunda posição, tem que só ganhar a corrida É, só isso Nossa, desaprendi, eu dirigi o Fórmula 2, que é mais fácil que o Fórmula 1 Pronto, acho que eu me achei agora Nem vou fazer piada, né, porque ela é mulher, se eu fizer piada eu tô lascado Passar o Duhani O Duhani, mano O Duhani Sai, Duhani Essa pista aqui é da Espanha, se não me engano, ó Ah, não, é Holanda, bo Beleza, peço o primeiro Ah, dá pra buscar Na metade da corrida Eu já fiz o pit stop Vem Nissane Nissane, a mulher é homem Não dá pra saber É, porque quem não sabe, galera, não existe categoria masculino e feminino, tá, nas corridas, né Mulher tem direito de igualdade Na Fórmula 1 já teve uma corredora feminina na Fórmula 1 mesmo, não lembro o nome dela Ou foi na Indy? Não, foi na Fórmula 1 A diferença de tempo do carro de trás é de 1.8 segundos Diga-se de passagem, né Pra não falar que eu quis fazer piada As mulheres dirigem bem melhor que os homens, meninos e meninas Haja visto, né, que aqui no Brasil tem um levantamento do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito Que 80% dos acidentes com vítimas fatais são causados por homens Certo? E os acidentes fatais com mulheres representam apenas 20% Ah, Fittipaldi É o neto do, acho que é o Enzo Fittipaldi, não é o Christian É porque o Christian era a sobrinha do Fittipaldi Desculpa Ah, ela fez a volta mais rápida Parabéns, Kelly Sai, Fittipaldi Família Fittipaldi Todos são pilotos O Wilson Fittipaldi O Emerson Que foi bicampeão O Wilson chegou a correr Fórmula 1, eu acho Não sei se o pai deles também O Emerson foi campeão na Indy também Uh, não, 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 não Caramba, eu quase saí da pista, mano Quer dizer, eu saí da pista, eu quase rodei Tem um outro por chame, vem Deixa eu ficar errando assim, eu não vou conseguir ganhar Aí, ó, burro Ainda bem que estão todos pertinho aqui, ó Ainda bem que está todo mundo perto aqui Não, Edu, não gira, mano Que legal, cara, correr com a mulher Ah, o Sargent Ué Ah, tá, o Sargent Quando eu estava jogando ele subiu Para a Fórmula 1 Por isso que eu estou estranhando que ele está aqui na 2 Tchau, Sargento Quinto Ó, o Hauger Falta 4 voltas Dá para buscar Falta só 4 carros É 1 por volta Aqui, ó, o Hauger já foi Agora é o Novo Não empolgue, Edu Vai devagar Ah, o Lawson também subiu quando eu estava na Fórmula 1 O Cacimba Tomara que eles não reclamam que eu cortei a curva Não, só falta o Armstrong Quantas voltas? Falta 4 Dá para ir devagar, Edu Dá para ir devagar, Edu Ó, melhor volta Calma, Kelly Vai devagar Kelly Não é Kelly É Kelly Teacher Bu Pronto Só administrar agora O que é isso, mano? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Puts, mano Ah, Eduardo Como assim eu tomei 5 segundos, mano Não, não veio, não Os caras que batem em mim mano, os caras tinham que desviar, velho caramba eu vou ter que passar e abrir 5 segundos putz, mano, eu vou ter que passar todo mundo e abrir 5 segundos que dá acho que dá é, acho que vai dar vai, Edu, vai a distância do companheiro de equipe atrás de você é de 25.8 segundos é, eu percebi, fica quieto, velho vou ter que passar o Armstrong e abrir 5 segundos para ganhar, mano não esquece como foi errar aquela curva, cara? que isso? ah, não que isso? ele estourou motor não foi, foi ele que, 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 que se estourou sozinho milagre é raro nesse jogo o cara que estourou o motor, mano, jogou óleo na minha cara, mano vantagem para o carro de trás 4.6 segundos isso, eu abriu de 5, irmão vamos abrir isso, Edu, já abriu 5, vê se não erra agora, burro e se não erra, porque nunca a penalidade você vai conseguir se abriu 7 segundos, mano, só não erra, mano só não Guerra vem casal vamos lá 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 Só não é raio Dulce, abriu 10 segundos quase A última volta começou, última volta Só administrar, você está 12 segundos na frente do cara Como dizia a Ferrari, take the babies around, traga as crianças para casa Vai Edu, está 14 segundos na frente, mano Não gira Se eu só falar não gira eu vou parar Não, eu vou para fora E aí garoto, vitória Ainda fiquei em primeiro Get in, é garota, você conseguiu Kelly Meyer Kali, né Kelly Nos Países Baixos é o país, tá gente, a Holanda, né Não é o que vocês estão pensando não Caranta Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do POD Aí, ó Que vai levantar o maior troféu hoje Parabéns a toda a equipe por chegar na frente nesta corrida incrível Da hora, uma mulher Achei diferente Achei diferente, interessante Interessante Deixa eu até salvar aqui Caramba E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.